e vamos lá vamos lá de jordani está aqui jordani oi 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 sempre um prazer vejo que trouxe sua mascote saudações hélio solar vim amadrinhar a afiliação de elуется nora na ordem dos caçadores não olhe pra ela é inferior mas eu parei eixo e aí e vamos tá o mic que é um pouco e baixem está abaixo até de você tá lá na ela cumpriu todos os requisitos e o rei sol avade decretou que a ordem deve estar aberta a todos quer ter uma conversinha com ele a palavra do rei sol é de fato lei mesmo que ela traga ruína para a ordem que seja você elóidos nora jura agir correta e nobremente quando a serviço da ordem pelo resto da vida juro membros da ordem embora tarkas mal tenha partido apresento a vocês elóidos nora membro e tordo o que vocês dizem a caçada amadrinhar uma forasteira enquanto você faz gestos sem sentido vou encontrar o mandíbula este é um belo dia este é um belo dia e quando achar espero ter você ao meu lado jordine o quê que você tá fazendo Gordine Vamos lá. Poderia parar um momento para falar de todas as boas? Você não tem nada que ficar vadiando por aqui. Morrendo. Será que está alto? Envie um mensageiro, até o veio, para avisar a todos. Se você ou seu clã precisar de alguma coisa, ainda bem que voltou. Estou confuso sobre a Ursa. Descobrir que está viva e depois que morreu parece cruel. Ela não ia querer que perdêssemos tempo conversando. Ia querer que achássemos Durval. Ela disse que ele citou fumaça encobrindo o sol. Conte o que encontrou nos papéis dele. Uma carta. Mencionava uma remessa de flama enviada para um depósito aqui. Só que não estava endereçada para o Durval. O nome era Ailand Forjadeiro. Alguma ideia sobre isso? Parece familiar. Sim, um senhorio. Os Osseran vêm comprando muitos prédios pela cidade, incluindo um com esse nome. Deixe-me pensar. Fica no limite do Planalto, perto do templo. Era uma loja, mas podia servir como depósito. Se o Durval usou esse nome falso para a compra, talvez ele esteja lá agora. Vou reunir meus homens. Eu te encontro lá. Ailand, espere. Lembre-se de que ninguém odeia o Durval mais do que sua tribo. Os clãs dariam tudo para pôr as mãos nele. Capturá-lo vivo? Para poder negociarem por ele, só pode estar brincando. Nossa segurança depende de manter a paz. Se você tiver a oportunidade, capture-o vivo. Considere isso uma ordem. Eloy, espere. Por favor. Quando conversamos, Ailand não queria falar dos detalhes da morte da Ursa. Compreensível, é claro. Mas agora que foram deixados a minha imaginação, eu só consigo pensar nesses detalhes. Você estava lá. Ela sofreu? Ela não estava preocupada em sofrer. Ela se preocupava com o irmão. E ela se preocupava com você. Obrigado, Eloy. Suponho que eu precisava saber que ela pensava tanto em mim quanto penso nela. Encontre Durval e traga-o diante de mim. Ele vai responder por seus crimes. Joguei a doida. Olha pra você ver, é um medieval, só que com tecnologia. Parece que deu um apocalipse. Ah, não sei. É um trem muito louco. Fiquei lá pra poder aproveitar que aqui perto eu vou fazendo. Eu sou um lugar. Calma, calma. Tem um caso de graça e beleza que gostaria de discutir com você. Eu não. A história de jogo é muito massa. Você tem que vender de início. Eu comendo os caras pequenininhos. Sem amigos, nem família. Mas não sou rigoroso. Uhum. Aqui é o lugar. Já em casa, Durval. Tenho uma surpresa pra você. Uhum. 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 Oh, ele tem uma surpresa pra gente. É uma bomba? Não parece muito grande. Grande pra nos matar. Tá bom. Vou calar a boca. Se eu tentar desmontá-la, um mecanismo vai explodi-la. Isso é muita flama. Se a bomba lá embaixo explodir, vai ser como Durval prometeu. A fumaça vai escurecer o sol e a cidade será incendiada. Tem que ter uma forma de detê-la. Se a gente conseguir se livrar dela, a explosão será bem menor. Se a gente conseguir se livrar dela, a explosão será bem menor. Aquele deve ser o ar. Talvez tenha um jeito de abrir essa janela pra me livrar do combustível da bomba. Parece um suporte de madeira. Não são muito fortes. Ajuda a empurrar isso. Ok. Força bruta. Sou bom nisso. O que vai fazer? Salvar a cidade, espero. Mas quando a flama cair, vamos correr. Porque o mecanismo da bomba lá embaixo vai fazer ela explodir. Ah. Vamos sobreviver? Acho que não. Agora empurra. Ah! 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 Isso aí! Vamos. Vamos. E eles fularam, né? Vou entrar no palácio, que é muito bem protegido Volta pra lá só pra garantir Vou dar uma olhada aqui Talvez tenham deixado algo pra trás quando plantaram a bomba Beleza Não esquenta Alguém arrumar como bloquear Será o fim Que área aqui? Rastros botas com um pouco de flama nelas Onde tá indo? Ah O que acham de receber parte razoável De uma lucrativa oportunidade? Só as melhores mercadorias Veja com seus próprios olhos O que aconteceu? Eu não ouvi um estouro de resistência à liberação Poderia parar um momento para falar de coisas boas? Tem fumaça vindo lá do limite do planalto Isso é um ataque? Os rastros acabam aqui Outro esconderijo do Derval Poderijo do Derval É claro E agora? Deve ter sido aqui que o Derval montou o detonador Isso é um FBI também Ele abriu um tono na parede Esse aqui é o maior FBI O Derval conseguiu entrar no palácio Muito FBI Ainda mais que as trancas tem aí na areia Entendeu? Teve que o Derval Entendeu? Não. 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 Eu queria estar lá para ver o deus do sol de joelhos. Não reclama, seu chufo. Temos que cuidar da retaguarda. Melhor cuidar da sua retaguarda. Agora sabem que estou aqui. Não sei. Depende do bicho. 200 daquilo ali. Eu acho que deu 2,94 mais antes que isso. Aqui Arx tem que puxar. Se eu apertar, vai fraco. Se eu puxar, vai lá. Falta o botão direito. Oh, ele é não, meu Deus. Ele é sim. Não. Não. Mas que negócio ali é outra coisa na orelha. Você roubou o meu direito de matar seu pai. Então vou me contentar com você. Eu vou gostar de ver os Kars já queimando. Ainda mais porque você vai assistir comigo. Diga adeus para Meridian, Avad. Inspire o fedor. Engasgue com as cinzas. Ela apertou. Nada explodiu. Tem algo errado. Relaxa, vamos. Não ouvia nada. Tem fumaça surgindo na beira do planalto. Não. Deveria ser puro fogo. Não arroto de um queima-carfão. Depois estampal na orelha. Isso vai acalmar meu estômago. O que é isso? Você deve ser a nora que atacou o acampamento. E desarmou sua bomba. Ah, é? Foi mesmo? Bem, com ou sem bomba. Eu vou manchar aquele trono com sangue. Primeiro o seu. Depois do Avad. E começou a luta. Intrusa. Meu Deus. Eu vou morrer. Por que o Avad sempre coloca as mulheres dele pra lutar? Deixe-me ser vocês. Eu linderei o recesso. Matei falcões e devastadores. Uma selvagem não é nada. Por que o Avad sempre coloca as mulheres dele pra lutar? Podemos acabar com isso? Tem um sol para matar. Não passou em cima. Vai ter que fazer melhor do que isso. Foi fácil. Ainda não acabou, Nora. Qualquer bom artesão, Ocelain vai dizer. Sempre tem um plano C. Não. Ah não, esses bichos é chatos. É. Lá, ó. Eu vou brincar essas coisas porque eu tenho mais a caminho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não! Nunca faça o trabalho se tiver uma máquina que o faça por você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?